Música Portal AgroLink na AgriShow 2016 conversa agora com o Walter Moschini, gerente de marketing de produto da Ajac, que vai falar do lançamento do Smart Select. Que produto é esse que está chegando aí na AgriShow? É um aplicativo que auxilia o agricultor na seleção dos melhores bicos de pulverização. Esse aplicativo tem como principal função, através de lógicas, umas lógicas operacionais, agronômicas e climáticas, filtrar a melhor opção de bico para o cliente de acordo com a necessidade que ele tem. Esse programa, em questão de tecnologia, o que ele facilita para quem precisa trabalhar com os bicos? Mesmo o agricultor tendo pouco conhecimento com relação à parte agronômica das aplicações, a partir do momento que ele começa a imputar os dados de condição climática, velocidade, tipo de produto, nós colocamos a lógica de seleção para ofertar a ele a melhor escolha para aquele determinado tipo de aplicação que ele está realizando. Questão de vantagens, então, e benefícios para quem baixar é gratuito esse programa? Esse é um programa gratuito, ele está disponível nas plataformas Windows, Android e iOS, e para quem tem o Windows 8 também, ele pode baixar no desktop e trabalhar offline. Questão dos bicos, pode ser de qualquer máquina, pode baixar esse programa? É, os nossos bicos, eles têm caixas universal, né? Então, independente da marca do pulverizador, ele pode utilizar as nossas pontas de pulverização. A questão dos bicos, você estava me mostrando antes, me falando, a questão do que ele te dá um leque de bicos, né? Como é que funciona isso? É, como eu dizia, através desses inputs operacionais, climáticos e agronômicos, o programa, ele gera uma lista que pode ser de até cinco opções para bico cônico e até cinco opções para bico leque. Existe um filtro que você coloca lá também para aparecer três, se você quiser. Em uma escala de importância. Então, sempre o primeiro bico é aquele que está mais próximo da recomendação para aquela seleção. E assim por diante, em termos de prioridade. Então, você consegue, dentro de uma lista, filtrada pelos inputs, selecionar a melhor opção. Esse programa, então, veio para ajudar o produtor? Com certeza. Infelizmente, a gente não tem como estar em 100% dos agricultores, né? Pela quantidade que existe aí. Então, nós optamos por uma ferramenta moderna, uma ferramenta gratuita, auxiliar o nosso agricultor na melhor escolha. Walter, a gente agradece a sua participação aqui no AgroLink, da AgriShow 2016 para o portal AgroLink, Diego Araújo.